Tessalonicenses Estamos iniciando a leitura e o estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica foi uma cidade importante, capital da segunda divisão da Macedônia. Situava-se na península do Golfo Termaico, conhecido como Golfo de Salônica. Havia Ignácia, que unia o Oriente e Roma, passava por Tessalônica. A localização favorável e o excelente porto a tornavam num centro comercial de grande importância. Possivelmente, por essa razão, tinha grande concentração de judeus e também tinha uma sinagoga. No capítulo 1, que é a nossa leitura de hoje, o apóstolo Paulo demonstra a preocupação com os tessalonicenses em todos os momentos, por meio de ação de graças e de oração. Ele também manifesta a certeza a respeito da sinceridade de fé e conversão dos crentes tessalonicenses. O apóstolo Paulo menciona Silvano e Timóteo logo no versículo 1. Silvano é o mesmo Silas, seu companheiro de missão mencionado no livro de Atos. Timóteo era um jovem evangelista, também um grande amigo e colaborador de Paulo. O apóstolo Paulo é carinhoso com os irmãos e destaca a fé ativa deles, sua dedicação, sua firmeza na esperança em Cristo. Um aspecto importante é que os tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo, a ponto de receberem a palavra com boa disposição, mesmo diante de sofrimentos. E por causa dessa postura confiante, alegre, os tessalonicenses se tornaram exemplos, com referência à firmeza com que aderiram ao cristianismo e ao zelo com o qual espalhavam os ensinos que aprendiam. Os tessalonicenses se tornaram exemplos para os outros, logo depois da conversão, o que destaca a alta qualidade do testemunho cristão deles. Eles abandonaram uma vida de idolatria e se converteram a Deus de verdade, colocando toda a sua esperança em Cristo. Sabe, meu amigo, minha amiga, a verdadeira conversão é aquela que nos leva a abandonar todo o mau caminho, todo o ensinamento errado e nos conduz para uma vida de convicção centralizada na palavra de Deus. Cristãos convertidos são tão impactantes que seu bom exemplo influencia outras pessoas, em todo momento, em todo lugar. Bençãos para você no dia de hoje.